E aí galera, todo especial do YouTube, tudo bem com vocês? Nós vamos estar resolvendo uma questão aqui de matemática, uma questão que cai em concurso, a par de raciocínio lógico, o pessoal que vem estudando para concurso, uma questão aqui que geralmente cai em concurso público. Quantos anagramas tem pato? Essa palavra pato tem quantos anagramas? Nós colocamos aqui uns exemplos até do que são anagramas. Anagramas é você trocar aqui a ordem, cada vez que você troca a ordem das letras, você forma novos anagramas. E tem que ter a mesma quantidade. Como o pato não tem nenhuma letra que se repete, a fórmula para a gente encontrar a quantidade de anagramas é simplesmente essa daqui que eu vou colocar, você vai colocar n fatorial. n representa o número de elementos que tem a letra, que tem 4, então vai ficar 4 fatorial. O que é 4 fatorial? Esse fatorial representa multiplicações. Então, 4 fatorial, você vai fazer 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, 4 fatorial, quando tem esse símbolo aqui, esse ponto de exclamação, você vai iniciar a multiplicação, começando pelo 4, e vai subtraindo sempre um valor, vai ficar 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. O valor dessa multiplicação, 4 vezes 3, vezes 12, 12 vezes 2, dá 24, 24 vezes 1. Então, vai dar 24. 24, se você colocar todos os anagramas, os que começam com P, vai dar 6, os que começam com A, também vai dar 6, começam com T, vai dar 6, começam com O, vai dar 6. Você pode até brincar, se você quiser brincar. Pode escrever todos, que vai dar um total de 24. Coloca aí nos comentários se você já sabia sobre esse assunto, ou se foi algo novo para você. Queremos saber aí a sua opinião. Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Então, fica aí para você a sugestão bíblica, o conselho de Deus. Não é o meu conselho. Talvez você está precisando, está até pedindo para Deus um conselho. E talvez essa resposta de Deus seja para você. Espere no Senhor. Espere em Deus. Confie em Deus. Liga seus pensamentos a Deus, ao Espírito Santo. E você será uma pessoa fortalecida pela força de Deus.